Mas seja qual for a sua dificuldade emocional, é importante você procurar ajuda. Procure a ajuda de um psicólogo, uma pessoa capacitada, idônea, uma pessoa realmente competente para te ajudar nessas questões emocionais, né? E espirituais também. E por isso eu vou falar também agora um pouco sobre domingo agora. O segundo domingo de junho é comemorado, no segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor. E o pastor é uma pessoa que nos ajuda tanto na área espiritual. Eu tenho uma alegria de agora em julho, completa cinco anos, que meu marido fomos ordenados pastores. Nós somos pastores voluntários ali na Igreja Batista da Lagoinha. E eu quero, com essa palavra, com esse tempo que eu tenho, gostaria até de ter mais tempo, homenagear a todos os pastores. O pastor antes, um tempo atrás, era uma pessoa, se você falava que alguém era pastor, tinha um respeito muito grande nessa palavra. As pessoas respeitavam muito porque eram pessoas muito idôneas. E hoje em dia a gente vê que um ou outro mau exemplo trouxe para a cabeça das pessoas uma desvalorização do pastor. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu conheço, que eu conheço, que eu sei o nome, e que eu já vi, já acompanhei um pouco a vida, muitos, muitos, muitos pastores ao longo da minha vida, desde que eu nasci. E eu posso dizer que pouquíssimos, talvez 5% de todos esses pastores que eu conheço, que eu sei, eles erraram. Então, você que talvez perdeu o respeito pelo pastor, ou talvez você que vê tanto na televisão os programas humorísticos, muitas vezes a mídia, de uma forma geral, ela faz muita chacota do pastor, ela limita os pastores, ela critica os pastores. Quando acontece alguma coisa errada, a mídia publica em todos os meios de comunicação, mas a mídia não mostra aquilo que o pastor faz. A mídia não mostra como o pastor ajuda as pessoas, como ele dedica a sua vida a ajudar as pessoas. Como é maravilhoso você saber que existem pessoas ali que estão disponíveis para te ajudar. Quantas vezes eu e meu marido saímos de casa, meia noite, uma hora da manhã, para ir ajudar alguém que ligou e disse, vem aqui agora, porque eu vou matar a minha esposa. E muitas pessoas que não têm, talvez, um amor de Deus, talvez não tenha se chamado, e conhecendo aquele caso específico que eu estou falando, diriam assim, então mata, o problema é seu, ela vai para o inferno, você vai para a prisão. As pessoas não querem se envolver, porque cada um tem seus problemas. As pessoas pensam assim, ah, mas eu já tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, eu vou me envolver com o problema dos outros. O meu marido, por exemplo, que é empresário, ele tem lá tantos funcionários, tanta pressão, concorrência, fornecedor, cliente, funcionários, orçamentos, milhões de coisas na cabeça. Mas chega num momento da noite, ele para tudo para poder se dedicar às outras pessoas. Ou no momento do dia, ele larga lá onde ele estiver e vai socorrer alguém. Eu estou falando de nós, porque é a nossa vida, mas tantos e tantos pastores que abençoaram a minha vida, e tantos e tantos pastores que foram instrumentos de Deus para trazer cura, restauração, libertação. Sabe, então você, olhe para o pastor de uma forma diferente. Saiba, porque as pessoas falam assim, o pastor é aquele que quer roubar o dinheiro do povo. Sabe, tira isso da sua cabeça. Não deixe que essas mentiras do diabo entrem na sua cabeça e te atrapalhem a ter uma comunhão gostosa num grupo de pessoas e ser ensinado e liderado e pastoreado. Pastor é aquele, é aquela figura, porque naquela região de Israel há muitas ovelhas, ainda hoje, ovelhas mesmo, o animal e o pastor, vem desse pastor de ovelhas, que conduz, que cuida, que cura, que pega, que carrega no ombro, que muitas vezes tem que tosquear, tirar o pelo para curar a ferida, ele está lá embaixo, que dedica a sua vida. Pastor é essa figura. E quantas famílias, eu quero saber se o humorista ou aquele jornalista que fala o mal do pastor, se ele já foi um instrumento para trazer cura, restauração, transformação de casamento. O pastor é como aquele médico. O médico que de repente chegou a estar uma pessoa no CTI desenganado. Olha, ele vai morrer, não tem jeito. Mas aquele médico acredita. Ele começa a ministrar medicamentos e procedimentos com aquele paciente e vai, 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 um dia, um mês, dois meses, seis meses. Aquele paciente sai completamente sarado daquele hospital para continuar a sua vida com a sua família. O pastor é esse médico, o médico da alma, o médico do espírito, que acredita que aquele casamento tem solução, que acredita que aquela pessoa totalmente dependente química de alguma substância, ela tem solução, ela tem mudança para a vida dela. Então eu quero homenagear com o meu amor, com o meu carinho, com o meu respeito, meu querido pastor, Márcio Valadão, em primeiro lugar, meu marido, todos os outros pastores aí do Brasil e do mundo que nos vem pela internet. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, continue te usando pela graça, sabedoria e unção dele. Beijo muito grande para você!